Oi, oi Freeplay! Tchurubom? Bom gente, no vídeo de hoje é o vídeo da nova atualização Meados de Século, onde eu trouxe algumas novidades que vão ver reprises da nova atualização, pessoal. Então é hora de chegar a reprises de atualizações antigas, entre outras coisas, para comemorar a atualização 100 do doceano Freeplay. Lembrando que esse vídeo é do meu amigo R. Sims, espero muito que vocês gostem, e é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.